Música 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 É pênalti, fora do lance Pênalti em cima do camisa, sétimo mochila Falta do Binha, segurou Condução 12 horas e 21 minutos Pênalti contra o Garrafa Pênalti do Binha em cima do Marquinho Mochila Quem tá Quem tá na bola é o Marquinho Mochila Camisa 7 O primeiro deles é o Wagner Correu Mochila, bateu Gol Levada Mochila Música Música Soltou aqui do lado, Edmilson Arrasta, arrasta Categoria, hein Tá registrado, hein Ele só tá faltando pra gente A mesma pegada, porra A mesma pegada, porra O primeiro homem na barreira tá autorizado, hein É a mesma pegada, caralho Essa porra é nevada, porra Bateu aonde, caralho Bateu aonde, essa bola Essa porra é nevada Marcelão, bateu, desviou na zaga Que foi pela linha de fundo Vai, Percia Que beleza, hein Tocou no lado, Marcelão Bateu, defendeu o goleiro Gol Gol do Garrafa Aaaaa Quem tá na bola é o Célin Tá autorizado Bateu Lá no meio Cortou o pé esquerdo Galinha Bola no pé do Célin Levou o pé esquerdo Cortou essa bola na área Cortou o zagueiro Trabalhando isso todo Tá sozinho Tá sozinho Tá sozinho Tá sozinho Ó Ó Bateu Ó Bateu lá na ponta direita Travessou, o campo foi lá na lateral Toque de bola Toque de bola do Garrafa Valorizando muita posse de bola Mesmo perdendo de 2 a 1 Esse resultado favorece o Garrafa Ó Não tá mais comigo Vai mais, vai mais, vai mais Vai rodando E... Cochila Tocou no lateral Fala de perigo Bateu Pra fora Cochilou Pela trama do ataque do Nevada Olha lá no pé do Célin Bateu Desviou na zaga Foi pela linha de fundo Tá autorizado Bateu Atravessou o campo Foi lá na lateral Quando termina o primeiro tempo Pra Nevada 2 Garrafa 1 Todos Fala aí com o Mochila Mochila, o que aconteceu no lance do pênalti ali? O Binha ali Foi tentar se antecipar Ele conseguiu Ele me puxou E foi pênalti Pênalti A gente não pode perder O BC não teve dúvida Tu bateu muito bem na bola Bateu de chapa na bola No lado direito Sem defesa para o goleiro Vamos esperar aí Acabar o segundo tempo Pra ver se a gente Sacar a vitória aí E poder dar uma entrevista melhor Mais alegria Valeu Falamos aqui com o Mochila